Gente, eu vou te falar uma coisa pra vocês, antigamente, o seu jogo aqui era muito raiz mesmo, quando eu morava com minha avó, a gente saia de porta em porta pedindo a cada morador contribuição pra poder comprar TNT, pra poder fazer as banderolas, pra colocar na rua, enfeitar a rua toda. Gente, era muito bom, porque a gente cortava as banderolas, hoje você já encontra pronta, né? Mas antigamente, a gente tinha que cortar as banderolas pra poder colocar na rua, e tipo, as pessoas antigamente tinham mais um negócio, sabe, com o São João, o povo enfeitava as ruas mesmo, tipo, tinha aquela disposição de enfeitar a rua, hoje não tem mais, eu queria muito que tivesse ainda, aquela disponibilidade das pessoas saindo de porta em porta, pediram dinheiro a cada morador pra poder comprar TNT, Comprar a fita pra poder lampear as banderolas, gente, era muito bom. Então, você que nunca curtiu o São João no interior, eu te convido a viver essa experiência única e perfeita, porque, gente, é muito bom. É tipo assim, é surreal de bom. É tipo, é uma das melhores épocas da vida, eu espero o ano todo, só pra chegar no São João. Porque é uma época de, tipo, você se reencontrar com os amigos, que você não via há muito tempo, beber junto, sentar numa fogueirinha assim, assar milho, conversar até de manhã, até o sol raiar. É muito bom, gente, é uma coisa muito legal, muito boa mesmo. E eu recomendo, super recomendo, você que mora na Capitar, venha pro São João no interior, que na verdade, a Capitar toda já vende, não precisa nem falar. Mas tem pessoas que não vieram ainda, então você tá perdendo, viu, porque é muito bom, muito bom mesmo. Tô indo aqui agora na NAC, ver o que tem pra comer lá, porque eu não comi nada, aljenta. Tá tudo bem, e aí, galera? Bom dia, dona do lar, bom dia. Tô nem aí, bom dia, porra. Bom dia, irmã, mais um dia vir almoçar aqui. Vai com o teu dia pro inferno. Mais um dia vir almoçar aqui, acordou assim, foi, filha? Mal humorada? Aff, Maria. Bom dia, o dia tá tão lindo lá fora. Você com uma porra, me bala no fogo? O sol que te... Não ia levar mais pimenta, não, vou pedir quentinha, viu? O sol que te espera lá, que vai queima esse rostão teu. Bom dia, tô morrendo, viu, fica aqui. Deus é mais. Luiz, o fogão como sempre vazio, né? Tá tudo bem, vi almoçar aqui já... Ah, vou embora já, né, que não tem o que comer. O que foi? E os cachorros é todo... Já pediu manhã. Por quê? Tem um adiantamento que tu falou, onde que ia pedir? Pô, coitada dela. Ela tem dois dias de trabalho, não é adiantamento. Eu quero mais de um desejo. O que é isso aqui na cabeça de manhã? É um pedaço de mamona, é? Eu tenho treze dias trabalhado. Três dias trabalhado, irmã. É, sim. É São Ju, elas querem um look, viu? Tá ouvindo? É um look de cada. Tem que dar. Tem que rodar, todo ano. Agora uma patroa bem, né, menina? Bem largada, né? Ah, fez tua cara. Meu dragão. Meu dragão. Como é? Você vim com esse que eu... Como é que você tirava aqui? É? Eu não trabalho aqui não, amor. E ela quer vir pra comer aqui? Eu não trabalho aqui não, Closinha. Eu não trabalho aqui pra você não, meu amor. Já baixa que eu venho aqui que tu almoço. Tem que lavar uma pia de prato. A comida é pra ela, não, viu? Não, bote tudo pra dela. Só que foi lá de carro, então. Não, bote tudo pra ela. O Nicol tirou no pulmão. Pois é, só isso, né, minha filha? Não, graças. É porque eu falei que eu era herdeira. Não pararam, você idiota. E tu falou o quê? Não foi eu que falei não, idiota. Ah, e tu confirmou? Eles o quê, Naki? Ah, Drilo, vai tomar no teu rabo. Já acabou a hora. Eles pensam... Eles pensam que ela é herdeira. Gente, herdeira, tem cara de herdeira. É igual a mulher que herdou as cartazinhas. 5 mil reais pra nove pessoas. Mãe herdou 5 mil pra nove pessoas. Deixa tudo pra Luís de Chiara. Como é? Deixa tudo pra Luís de Chiara. Eu vou querer Luís de Chiara pra mim. Podia dizer que você é tudo, filha, com a mulher inteira. Aí a gente vai errar. Seu idiota, não foi eu que falei não, só falharam, cara. Aí eles pensam o quê? Os meninos, os trabalhadores. Só se for 5 mil pra nove. Mãe, é 2 mil reais dividido pra nove. Dá quanto pro seu mãe? Só o mãe, Naksu. Só o mãe, 5 mil pra nove. 300 conto pra quê? Mas eu não sei. Eu não sei só isso não, viu, gatinha? Ela não recebeu só isso não. Ela que escondeu da gente, gatinha. Mas foi uns 4 mil reais que ela ganhou. Agora eu pergunto o que ela fez com esse dinheiro. Porque a gente também tinha parte. Parte de quem? Pois era, nossa avó, né, gata? Nossa! Se pudessem pra Goiás. Gente, deu a encarregada da obra aqui da Naks. Vem cá, Del. Vem cá, não, faz favor. Gente, beleza, né? Ô, Del, vai trabalhar, Adriano. Não paga seu salário não, viu? Ô, Del, tu acha que Naks é o quê? Herdeira, é? É o que vocês acham, é? Você acha que ele é o quê? Você falaram que ele era o quê? Que a herdeira era? Trabalha com o quê? Você falaram o quê? Ele trabalha com o quê? Que vocês já perguntaram, que eu sei. Herdeira. Ela é o quê? Ó, cara, ela tá herdeira. Você trabalha a dor, né? Sou uma garota que corre atrás do meu. Vai ter trabalhado, que a Adriana não vai pagar seu salário? O que é o que mesmo? Deve ser um empresário. Com certeza, acertou. Mas ele não mentiu, né? Ela é herdeira. Então, a herança que meu pai deixou na casa... Ô, se você esperar uma herança de mãe aí, de pai, eu morri de fome. Entendeu? Entendeu?